A Organização Guerrilheira Colombiana Exército de Libertação Nacional anunciou que no próximo dia 2 de fevereiro vai libertar o ex-parlamentar Odin Sánchez Montes de Oca. Já o governo de Juan Manuel Santos vai indultar dois insurgentes. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelas delegações negociadoras de ambas as partes. Por meio de um comunicado, foi informado que a Mesa Pública de Diálogos para a Paz vai ser instalada no dia 7 de fevereiro, em Quito. Sánchez está no poder dos rebeldes desde abril passado e sua libertação era a condição que o presidente Santos pedia para o início da fase formal de negociações com o ELN. O grupo armado, que atua desde 1964, é a única guerrilha ativa no país depois da assinatura de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em novembro passado. O governo se empenha para encerrar um conflito de mais de 50 anos que deixou pelo menos 260 mil mortos. O governo se empenha para encerrar um conflito de mais de 50 anos.